Não, não é familiar, não tem uma síndrome genética que faça várias pessoas da família terem giste, né? Não que eu conheça, viu? Posso estar falando uma bobagem aqui. Mas se eu conheço, se existe é uma coisa rara, mas eu não me recordo de cabeça de ter giste familiar, né? Não é como o câncer de mama da argelina Jolie, que tem BRCA, ou então aquela síndrome de difraumênia. Eu não me recordo de giste familiar, tá? É uma doença esporádica, acontece por algum motivo que a gente não compreende muito bem. É uma doença esporádica, acontece por algum motivo que a gente não compreende muito bem, mas eu não compreende muito bem, mas eu não compreende muito bem.